Bom dia, bom dia, bom dia, meus amigos, estamos aqui na Avenida Antônio Basílio, na cidade do Natal, Rio Grande do Norte, a gente tá indo lá pra Cidade Jardim, lá para o bairro de Cidade Jardim, ali perto do shopping Cidade Jardim, pra ter entrado aqui, ter mudado de via, mas eu mudo um pouco mais à frente, Natal como sempre, muito sol, muitas nuvens também, aqui dá pra passar, Natal com muito sol e muitas nuvens no céu, Avenida Antônio Basílio, aqui é Lagoa Nova, bairro de Lagoa Nova, 9 horas e 58 minutos, ontem eu tava lá na rua, quando eu vi tinha um prego, um prego no carro, a metade do prego dentro ali da bolacha do carro, eu fiquei com medo de puxar porque eu poderia puxar e ter um furo, ainda andei por alguns lugares, fui na borracharia e o cara tava fechando, não, já fechou, só amanhã, aí fui hoje de manhã, chegou lá, ele puxou o prego, nada, só um susto, graças a Deus. Vamos pegar ali em cima a Senador Salgado Filho, não, melhor, vamos pegar aqui a Prudente de Moraes, já andei demais pela Senador Salgado Filho esses dias, de todo jeito a gente vai ter que pegar a BX 101 lá na frente, mas não, posso ir por Candelária e só mudar um pouquinho o caminho, senão fica muito repetitivo os caminhos que a gente passa, e eu já andei bastante ali pela Senador Salgado Filho e pela BX 101, então a gente vai por Candelária, Avenida Prudente de Moraes, vamos pegar aqui a direita, Avenida Prudente de Moraes. Aqui do lado o Max Atacado, esse vermelho aqui, aqui era um antigo hiper bom preço, Avenida Prudente de Moraes, temos o Banco Bradesco aqui a frente, a PG Prime, que você compra para Jeep Compass, tem um Jeep Jeep ali mesmo, Avenida Prudente de Moraes. Avenida Prudente de Moraes, a cidade é Natal, estado Rio Grande do Norte. A gente vai ali até o bairro de Candelária, vamos passar pelo bairro de Candelária, gasolina ali das 5h20, mas eu acho que é no aplicativo. Temos essa ponte aqui, uma ponte estalhada, foi feita na época da Copa do Mundo para melhorar a mobilidade da cidade. esse viaduto aí realmente melhorou, as coisas aqui no Carnatal já estão sendo desmontadas, tudo que foi feito no Carnatal, os camarotes, tudo aquilo que é feito para o evento. vamos lá. vamos lá. vamos lá. vamos lá. Vamos lá Chegamos aqui no bairro de Candelária Bairro e conjunto Candelária Aqui são os dois A gente vai entrar por dentro do conjunto Aí a gente sai da VX-101 Já vamos sair perto daquele viaduto Que vai pra Ponta Negra Vamos pegar o engenheiro Roberto Freire Fazer o retorno e ir ali no Cidade Jardim Não no shopping, no bairro Não no shopping, no bairro de Candelária Entramos aqui na... Se não me engano, acho que parece que é Pento Gonçalves Essa rua Não tem o nome Quer ir lá? Aqui Vou fazer aqui um... Uma volta aqui na rodatória Pra passar aqui na loja de uma amiga Então aqui, pessoal Conjunto Candelária e Paio Candelária 29 graus aqui Vou aproveitar a rua aqui na frente aqui Na casa de um amigo Do Sargento Poloni Parar na frente Acho que eu tava ter que parar na rua do lado aqui Acho que aqui não pode parar E é justamente na rua Aqui Marquei de alguma coisa Ali atrás Ali ele Ó, já tô saindo aqui De onde eu parei aqui em Candelária Agora vamos seguir o trajeto que a gente tava fazendo Bairro de um... Bairro de Candelária Conjunto Candelária 29 graus Tá marcando aqui no... É longe de 10 e 24 Confere aqui Encontrei ali O Sargento Poloni Do meu tempo Que eu servi a aeronáutica Lá na barreira do inferno Por coincidência Eu entrei na rua Pra estacionar na rua Ele tava saindo de casa ali Aí bateu um pavo ali Com o Sargento Poloni Prósseguindo Vamos chegar agora aqui Na marginal da BR-101 E vamos pegar a BR-101 Gasolina 5,35 BR-101 Estamos aqui do lado Do Via Direta E do Natal Shopping Fiscalização A orientação é da única Vamos ali até o... Vamos ali até o... Vamos aqui até o... Shopping Cidade Jardim Aí a gente encerra a gravação Olha aí Eles tão fazendo uma mudança aqui Nessa parte aqui do viaduto Pra facilitar a entrada De quem vem no sentido contrário De quem tá vindo aqui do... Sai aqui por dentro Quem sai aqui por dentro Daquela pista Possa entrar aqui no viaduto Não sei se eles vão conseguir Aumentar também esse viaduto aqui Deixar ele um pouquinho maior Até porque já foi feito isso uma vez Home Center Ferreira Costa Já estamos aqui na Avenida Engenheiro Roberto Freire Então eu vou agradecendo a todos vocês Obrigado por quem Assistiu o vídeo do início ao fim Muito obrigado Deixa aquele like pra gente Se já deixou o like Obrigado, você não deixou da tempo ainda Se não for inscrito Se inscreva no canal Valeu? Obrigado Um abraço Tchau